Olá gente, aqui estou eu de novo E hoje Venho gravar o vídeo do projeto Pen de 2021 E vou começar porque vocês sabem Que eu tenho sempre imensa, imensa, imensa Tralha E Então Vamos lá Eu vou começar por cabelo, que acho que Vou só buscar aqui a minha cestinha Que acho que este ano nem tem assim muita coisa de cabelo É alguma coisa, mas acho que é menos do que O ano passado Então Primeira coisa que tenho aqui É este produto da Whey, e é o Scalp and Body Scrub Tem 30 gramas Ele está novo, eu nunca o usei Tem cheiro super bom E eu vou usá-lo como Esfoliante para couro Cabeludo, vamos ver como é que ele resulta Se ele não resultar no couro cabeludo Vou usá-lo no corpo, porque ele diz que dá para couro E cabelo, portanto É o que é Como eu ia dizer, depois tem o shampoo e o condicionador da gama Dumb Blonde O condicionador tem 250 mil litros Tão novos, nunca foram usados Portanto, vamos ver se os consigo acabar porque a embalagem do shampoo está um bocado reventada Depois O que é que tenho aqui mais? De shampoo Tenho este Bergamote and Jasmine Shampoo da Aspa Também novo, tem 40 mililitros E este Nourishing Shampoo with Mango Butter da Clorane de 25 mililitros Que quero terminar Depois Acho que de shampoo é tudo Vou mostrar-vos já as máscaras e depois já vos mostro o resto dos produtos Máscaras que quero terminar Tenho aqui esta da Humberto Giannini Que é a Grow Mask Que é de Hemp, Coconut and Shea Ou Shea Que está nova Ela é assim Nunca foi usada Mas como eu não gosto muito do cheiro dela Quero terminá-la Depois tenho aqui outra Esta já é bem antiga Que é da Argan Oil E é a Hydrating Hair Mask Que também está nova E esta tem um cheiro fenomenal E esta tem 220 mililitros Eu tenho sempre mais máscaras do que shampoos Porque eu uso máscaras bem mais rápido do que os shampoos Depois tenho esta Concentrated Restoring Mask da Elgon Que é fibra hair care de 100 mililitros Eu pus bastantes máscaras Se calhar teve até que pôr depois mais shampoos E tenho a Restorative Treatment Mask da Virtue Que é assim um tamanhinho pequenino Pequenino de 15 mililitros E esta máscara também tem um cheiro super super bom De máscaras Sem ser foils É tudo Depois tenho aqui Uns produtinhos assim random Tem este produto que eu já tinha no projeto do ano passado Que é o Natural Digital Detox Pomegranate Program E eu a dar com o Pomegranate Hair Mask Que eu gosto Só que ela dá tanto trabalho em misturar o óleo com o solido Que eu aborreço de usá-la Depois tenho este Pink Hair and Scalp Mud da Aspa De 30 mililitros Também nunca foi usado Está novo E este Cleansing Conditioner Da Grow Gorgeous Que também está novo Que já estava no projeto do ano passado E eu acabei por não usar Depois assim De creme leave-in Ainda tenho este aqui Da Natur Tint O Anti-Aging CC Cream Que está por aqui Estava no projeto do ano passado também E eu quero terminá-lo Acho que o resto das coisas Estava tudo no projeto do ano passado Então Tenho um perfume de cabelo Da Percy Anne Reed Que é o A Walk in the Rain Shine and Fragrance Mist De 75 mililitros Eu usei umas quantas vezes Mas como eu não gosto muito do cheiro Quero terminá-lo Depois tenho este Philip Kingsley Maximizer Que basicamente é um spray de volume Também está novo O Elasticizer Também da Philip Kingsley De 40 mililitros Também está novo O Wonder Overnight Recover Recovery Da Percy Anne Reed Que tem 30 mililitros E está por aqui Este Jamaican Black Castor Oil Pure Butter Da Sunny Isle Isto basicamente é um produto Para fazer crescer o cabelo Só que eu Eu ainda nunca Eu quase não tenho cheiro Só que eu ainda nunca usei Porque tenho medo Porque isto é uma manteiga tão espessa Que eu tenho medo Depois não a consegui tirar do cabelo Mas eu vou experimentar E depois Antes de entrar nos foils Tenho Dois Texturizing Sprays O Sugar Texturizing Spray Do Number 4 Que está por aqui E o Surf Spray Salt Spray Bumble and Bumble Que está novo Tem 15 mililitros E depois E depois Tenho aqui mais um sprayzinho De proteção de calor Que é o Bom Shell Blow Out Spray Da Amica Que Está Por aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Está por aqui Eu raramente seco o cabelo com secador Por isso Estes produtos Para mim duram-me imenso Depois Antes de entrar nos foils Agora sim Tenho este Heat Infusion Treatment Da Advanced Techniques 360 Nourishment American Argan Oil Que são 4 ampulas De 15 mililitros cada um Para cabelo Que eu também não uso Porque me esqueço Vamos ver se é este o ano delas E agora sim Temos os foils Então A primeira coisa que tenho aqui É um kit da ASEAM ASEAM Não sei Isto supostamente é para cabelos encracolados Mas eu vou usar igual Que eles tinham 4 produtinhos Mas eu usei um O ano passado Então agora Você tem estes 3 Este é o Twist Defining Cream Que tem 28 gramas Depois O So Much Moisture Hydrating Lotion Que tem 29.6 gramas E o Double Butter Cream Rich Daily Moisturizer De 14 gramas Depois Tenho uns shampoozinhos Uns foils de shampoas e condicionadores O primeiro é o Extra Volume Shampoo and Conditioner Grandioso Zero 2.2 Da Rossano Ferrati Parma Que tem sim o shampoo e o condicionador Cada um tem 8 mililitros Depois tenho o Hairdressers Invisible Oil Shampoo and Conditioner Da Bumble and Bumble 7 mililitros cada um O Wonder Wash Shampoo e o Wonder Care Conditioner Da Percy and Reed Também com 7 mililitros cada um O Mineral Shampoo e o Hair Magic Serum Da Dead Sea Spa Magic Cada um de 25 mililitros Este é enorme E depois Uma amostra do shampoo e condicionador Moisture Repair Da Moroccan Oil De 10 mililitros Que eu estou muito curiosa E duas máscaras assim Destas de saquetas Aliás 3 A primeira é esta Ask Argan Oil From Morocco Que é a Repairing Deep Conditioner Que tem 50 mililitros Eu gosto muito destas máscaras E a segunda é da Vita Masks E é a Coconut and Argan Hair Mask Que eu nunca experimentei E tem quantos mililitros? Tem 100 mililitros E é assim E o último produto de cabelo Que tenho no projeto É este Que também já está Pai há 2 anos no projeto Shame on me Que é o Intensive Moisture Treatment Da Blue Clem E este produto pode ser usado como Creme Livin Ou como máscara Mas eu não sou muito fã dele Por isso é que ele ainda aqui anda Depois da Coisinhas Random Basicamente vai ser O que estava no ano passado No projeto do ano passado Que eu não terminei Mais 2 produtinhos novos Então o primeiro é A Colgate Max White Charcoal Que é uma pasta de dentes preta Que está por aqui Como eu já disse É uma pasta de dentes que eu gosto Depois este kitzinho da Nano Que é o mesmo do ano passado Que tem fita dentária Que está na minha mochila do trabalho Tem 3 kits de whitening stripes Tem uma whitening toothpaste De 14 ml E tem uma mouthwash Que está por aqui Gente, não tem quase nada Eu podia ter acabado Mas não aconteceu Então, de random Ah não, ainda falta um produtinho E depois os últimos produtinhos Da categoria random São estas White glue Que eu não faço ideia De que marca é que seja isto Isto vem em umas boxes Que eles deram lá no armazém Que é Extra Strength Whitening Toothpaste White glue Professional Choice De 24 gramas Então tenho duas destas E quero terminá-las E agora sim De random É tudo Agora vamos para os produtinhos de corpo Vamos começar Se calhar pelos esfoliantes De tamanho full size Posso-vos mostrar logo os esfoliantes todos O primeiro é este Skin Vou só marcar aqui É este Skin So Soft Mineral Gems Luminous Pearl Da Avon Que está por aqui Eu não sou muito fã desta gama Skin So Soft Acho que vocês já estão carecas de saber disso Por isso quero terminá-lo Depois tenho aqui outro Que também é muito, muito velho aqui em casa Que é o Esfoliante vegetal de Damasco Da Yves Rocher Este está novo Nunca foi usado Então quero terminá-lo Ainda de esfoliantes Se eu não estou enganada Tenho aqui Mais alguns aliás Bastantes Tenho aqui este Petite Body On Demand Que é o Glitter Body Scrub De 50ml E o What's In It For Me Que é o Shower Scrub Também de 50ml Que estavam no projeto do ano passado E depois tenho aqui este Que é assim a forma de sabonete Que este é da The Cruelty Free Beauty Box Da própria marca deles E é o Lemon and Grapefruit Sugar Scrub Também estava no projeto do ano passado E eu tenho que terminar Porque ele está a perder os óleos E depois tenho aqui Vamos já despachar os esfoliantes Três foils Um do Santuari Spa Salt Scrub De 60g Que eu já usei um E achei-o super agressivo Depois um da Frank Body Que é o Guess What You Will Be Naked In A Minute Que é um esfoliante de café Que eu particularmente não sou fã E este kit da Optiat Que traz dois Traz o Pick Me Up Coffee Scrub Lemongrass Lifter E o Feel Good Coffee Scrub Mouthwatering Mandarin Cada um de 10g Também são esfoliantes de café Que como eu já disse várias vezes Não gosto Mas vamos ver se eu este ano O termino E depois tenho aqui este produto Que é assim uma mistura de esfoliante Com hidratante Hidratação no banho Que é da Skin Feed E é o Organic Body Butter Expresso 60g Cocoa Plus Coffee É basicamente uma tablet Hidratante de A base de café E manteiga de cocô Depois Podemos fazer Géis de banho Que curiosamente Não tenho aqui muita coisa Tenho estes dois Que são exatamente iguais Eu usei um o ano passado Que são da marca Green Frog Botanic Que é o Natural Body Wash Body Wash De Relaxing Geranium And Peppermint Cada um de 100ml Será? Sim Cada um deles De 100ml Nunca foram usados Estão novos São géis de banho Que eu até gosto Da fórmula Mas não gosto do cheiro Por isso quero terminá-los Depois tenho aqui um Da Doctor Organic Que é o Organic Rose Auto Body Wash De 75ml Está aqui por razões Óbvias É de rosa e eu não gosto do cheiro Tenho estes dois Da Nativa Spa Do Boticário Que cada um tem 75ml Este é o sabonete líquido Exótico para corpo De flor de lótus E este é o Sabonete líquido Mel Revigorante Boabá e Tamanu Também estão novos Ainda têm o lacre E depois Tenho aqui Este da It's Vegan Eu acho que é o nome Da marca Que é o Love Beauty and Planet Não A marca é Love Beauty and Planet E é uma marca Vegan E é o Coconut Oil And Ylang Ylang Shower Gel Tem 100ml E eu não gosto muito do cheiro E como é um produto Assim mais natural Quero terminá-lo E depois Tenho estes dois Que são da Mio Que são bem recentes Aqui em casa Mas eu não sou muito fã Dos produtos Do cheiro dos produtos Da Mio E então quero usá-los Este é o Sun Drenched Body Wash De 30ml E este é o Cleaway Body Cleanser Também de 30ml Ambos novos Nunca foram usados Depois Podemos fazer Se calhar Óleos de corpo Que eu pus aqui dois Tenho Este aqui Que vem numa De Cruelty Free Beauty Box Que é da marca The Salt Parlor E é o Ylang Ylang And Sandalwood Nourish Body and Bath Oil Que tem uma Abertura assim Gigantesca E para eu fazer A precaria É bem fácil E ele está Novo Eu nunca usei E ele tem 125ml E depois Tenho este produto Aqui da Santuari Spa Que é o Body Moisture Spray De 50ml Também E eu não disse Gente Mas por agora Eu vou pôr estes Produtos no projeto Se depois Ao longo do ano Eu quiser pôr mais Alguma coisa Eu ponho Depois Loções corporais Tenho duas Da Dove Tenho a Pure And Sensitive E eu vou marcar Estas loções corporais Porque elas já estão Usadas Então Como eu disse Tenho aqui duas Loções corporais Da Dove A primeira é a Pure And Sensitive Body Lotion Que é para Pelo sensível E está por aqui Ainda tenho Bastante para usar Ela quase não tem cheiro A minha cheira É uma iogurte natural Vamos ver E depois Tenho a Summer Glow Plus Soft Shimmer Medium to Dark Que basicamente É uma loção corporal Hidratante Alto a bronzeadora Que está por aqui E é um produto Que eu até gosto Depois Ainda de loção corporal Tenho Este produto aqui Que é da Body Shop E é o Strawberry Puré Body Lotion Que está novo Nunca foi usado Eu adoro o cheiro Tenho também Uma Body Butter Da Body Shop Que é a Dreams Unlimited Body Butter Que é do perfume Dreams Unlimited Que eu não sei se eles Ainda têm esse não Eu acho que não Ela foi usada Para ir uma vez ou duas Eu gosto do cheiro E as minhas pernas Ultimamente têm andado Muito secas Por isso Vai ser bem bom Tenho estes dois produtos Que são da Lavera Que é o All Around Cream Cada um traz 25 mililitros Isto é um creme Que dá para tudo Tipo uma Nivea E eu vou usar Mãos, pés O que seja Onde eu precisar E depois Tenho mais duas Body Butter Também travel Tenho uma Da Santuari Spa Body Butter Que é igual a uma Que eu usei o ano passado E eu não sou muito fã Do cheiro Então quero terminá-la A formula T é bem boa Mas o cheiro Não é nada bom E depois Tenho uma Da Soap and Glory Que é a De Righteous Body Butter Que eu também não sou Muito fã Do cheiro Aliás Este até nem é mau De tudo Mas eu com a Soap and Glory Há muitos dos cheiros Que eu não gosto muito E então esta andava aqui Quem calhar eu decidi pô-lo no projeto Depois tenho Este produto Da Mio Que é o Shrink to Fit Cellulite Smoother Que isto tem Quantos mililitros? Isto tem 30 mililitros É um creme Anticelulite Portanto Vai ser super rápido De usar E tenho Estes dois produtos Da Palmers Cocoa Butter Formula Que é o Natural Bronze Body Lotion Uma na versão Clara E outra na versão escura Acho eu Não sei onde é que isto tem os tons Whatever Uma é para pele clara E outra é para pele mais escura Eu vou usar as duas Cada uma tem 20 mililitros E é o que é E depois Tenho aqui Um cremezinho de mãos Da Body Shop O Candy Ginger Que já estava no projeto Do ano passado Está por aqui E eu quero acabá-lo Em seguida Vamos aos autobronzeadores Pode ser que este ano Seja o ano deles Embora eu duvide Vita Liberata Luxury Tan Que é uma mousse autobronzeadora De 50 mililitros Saint-Ropé Self Tan Purity De 50 mililitros Também Todos novos Gradual Tan Tint De Saint-Ropé Também de 50 mililitros NKD Self Tan Skin Pre-Shower Tan Também de 50 mililitros O James Reed Gradual Tan H2O Tan Miss De 30 mililitros E o último É o Ten Minute Tan Da Vita Liberata Depois Antes de entrar nos perfumes Vou mostrar-vos aqui Uns foils Que eu tenho aqui Que quero terminar Porque eu não quero deixar acumular Outra vez Foils de corpo A minha intenção é um dia Acabar com todos os foils Que eu tenho Então tenho aqui 6 São 6? Sim Que é o Laser 4 Legs SPF 15 Da gama Anio Clinical Da Avon Que basicamente É um creme para pernas Então tenho 6 Ele não diz Quanto é que Traz cada um Mas não traz muito Depois tenho um Do Restorative Body Cream De Sisley De 8 mililitros Um da Kai By Gay Stars A Body Lotion Que traz Não diz quantos mililitros Traz Mas também não parece trazer muito Que é assim E depois tem duas Da Rituals Uma do Ritual Of Sakura E outra do Ritual Of Ayurveda E cada uma traz 5 mililitros E para terminar Os foils De corpo Tenho aqui Este kitzinho Da Comfort Zone Tranquility Que vem Com Vários sachês Diferentes Vem então Com o Tranquility Oil Que é um Bath And Body Oil De 10 mililitros Vem com o Tranquility Body Cream Também de 10 mililitros O Tranquility Shower Gel De 10 mililitros E o Tranquility Blend Que eu não faço ideia Do que é que seja isto Bom É daqueles produtinhos Para aplicar nos Não é cotovelos Nos wrists Nos pulsos E no pescoço Para ajudar A acalmar E Como eu disse Eu não quero acumular Foils Por isso Quero Usar estes Depois Eu esqueci-me aqui De vos mostrar Uns cremezinhos De corpo Quero acabar Este kit Da Laura Mercier Que eu comprei No Natal Qualquer Que é o Le Petit Soufflé Soufflé Body Cream Collection E traz Seis Body Butters Basicamente Traz Cada uma Quanto é que cada uma traz Cada uma traz 60 mililitros Eu acho que me alarguei outra vez Um bocadinho Na quantidade de cremas de corpo Que pus nos projetos Mas pronto Tenho Tarte de limão Este é o creme burlé Tem o figo fresco Ou fresh fig O creme de pistache Que é a minha favorita Tem o Ambre Vanilla E a última É Almond Coconut Milk E eu quero Gostava de terminar este kit Vamos ver Se consigo ou não Agora Porque este kit É mais novo Do que certas loções Que eu tenho no projeto Portanto Eu vou dar prioridade Às loções Que estão no projeto E não as do kit Agora Vamos Aos perfumes Que O que tenho aqui Para vos mostrar É tudo basicamente O que estava no projeto Do ano passado Tenho este Perfume aqui Da Avon Que é um Eu de Toilette E é o Infinite Moment Que está Por aqui Eu gosto bastante Bastante O cheiro deste perfume Depois Tenho Dois destes Sassy Swills O Vanilla Blossom Que está por aqui Não sou particularmente Fã do cheiro E o Vanilla Berry Que este sim Eu gosto muito do cheiro E ele está por aqui Depois Mais três Que são os Frosted Swills Temos o Winter Bloom Que tem um cheiro Muito, muito Leve E ele está Por aqui Temos O Vanilla Frost Que está por aqui E o Frosted Berry Que está por aqui Ainda assim De miniaturas Tenho este aqui Que está mesmo no fim Que é o Bye Bye Da Laurence Dumont Que é um perfume Muito, muito, muito Velho Minha prima trouxe-me isto De uma vez Eu ainda nem sequer Era adolescente Portanto Mas é Baunilha pura E eu gosto muito dele Depois O perfume Assim High Hand Que eu Escolhi Para acabar este ano Juntamente com o que está No outro projeto Foi o Circus Fantasy Da Britney Spears Este é o De 30 ml E eu escolhi este Porque eu tenho Um tamanho De 100 ml É um perfume Que eu Gosto muito É docinho E eu gosto muito dele Mas como tenho Um de 100 ml Quero terminá-lo Eu gosto muito As embalagens Dos perfumes Da Britney Spears E depois As últimas coisas De corpos Que tenho Para vos mostrar São estes Estas amostrinhas Da Sephora Que elas dão Sem papéis Que eu não faço Ideia de que Perfumes é que sejam Mas são estas Seis Agora Vou mostrar-vos As coisinhas De rosto Que são imensas Então gente Agora vou mostrar-vos As coisinhas De rosto Que eu coloquei No projeto A pen Que ainda são bastantes Portanto vamos começar De limpeza Digamos assim Tenho Seis produtinhos Não Cinco produtinhos O primeiro É este aqui Da Love Absolute Que é o Mulberry Milk Jelly Cleanser Que é assim Isto vem numa Beauty Numa De cruelty free Beauty box Há muito pouco tempo E eu achei-o muito estranho E não gosto do cheiro Portanto decidi pô-lo Já no projeto Para usar Depois tenho aqui O Neal's Yard Remedies Wild Rose Beauty Balm De 15 gramas Que estava no projeto Do ano passado E eu não o cheguei a usar Eu não gosto do cheiro deste produto Isto dá para ser usado Como desmaquilhante Como hidratante potente De várias formas Mas eu planei usá-lo Como cleansing balm Depois tenho uma amostra Da Audacity Pure Elements Que é o Green Ceremony Cleanser Powder to Foam Matcha E spirulina Isto não diz Quantas Quantas gramas É que traz Mas é daqueles Que vocês adicionam água E faz espuma E depois tenho Um cleanser Grapefruit Face Cleanser Da Moline & Goats De 30 ml E o Purifying Gel Cleanser Da gama Vino Pure Da Caudalie De 30 ml Este eu já experimentei Uma amostra E não fiquei muito fã E este aqui Todos os produtos Que tenho experimentado Da marca Não tenho gostado Depois De tónicos Digamos assim Tenho o tónico Correspondente Da gama Vino Pure Da Caudalie Que é Clear Skin Purifying Toner Que é um tamanho Assim pequenino De 5 ml E eu decidi colocá-lo aqui Para terminar Tenho este Flawless Hydrating Toner Rose & Lavanda Também veio numa beauty box Há muito pouco tempo Mas Eu quero terminá-lo Porque estas embalagens de vidro Eu sou um perigo E tenho este Balance Me Beauty Sleep Euleronic Mist De 10 ml Que é um Um hidratante Assim em sprayzinho E depois Tenho estes Alphabeta Universal Daily Pills Da Dr. Dennis Gross Que quase fazem O trabalho de tónico E aqui dentro Se eu não estou enganada Estão 5 ou 6 5 Portanto 5 usos Depois O que é que Podemos fazer Se calhar Vamos fazer Olhos Que eu tenho Aqui um serum De olhos Que é o PO Pomegranate Superfood Brightening Eye Serum Que está Por aqui É um produto Que tem 15 ml Estava no Projeto do ano passado E eu não gosto deste produto E depois de olhos Tenho esta amostra Da Estée Lauder Do Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Que isto tem 0.5 ml Portanto vai ser bem fácil de usar Tenho este Caudalie Da gama Polyphenol Anti-wrinkle Eye and Lip Cream De 5 ml Que está Já no fim Também estava no projeto Do ano passado E eu quero pô-lo aqui Para não me esquecer E depois da Malin and Goats Tenho o Revitalizing Eye Cream Tem duas amostrazinhas Cada uma de 2.5 ml Vem assim nesta embalagenzinha E as duas Nunca foram usadas E como eu disse Tudo o que eu já experimentei Da Malin and Goats Eu não gostei Portanto Quero Tipo Acabar tudo o que tenho deles Depois Vamos fazer os serums Então De serums Tenho dois Também de full size Basicamente os serums Que eu tenho aqui É O que Estava No projeto do ano passado Então Os full size O primeiro é o Micro Dermobrasum Step 2 Da gama Time Wise Da Mary Kay Que está Por aqui E eu quero terminá-lo E depois Tenho um serum De ácido hialurónico Que é o Serum Repair De Dr. Sebag De 20ml Que está Por aqui Não tem quase nada E eu também O quero terminar Depois Os travel De serums Tenho Este aqui Da marca Be Good Que é o Hydrate Smooth And Prime And Prime Serum De 10ml De 10ml Que está novo Nunca foi usado Tenho dois Da marca Balance Me Da Congest Skin Serum Cada um com 7ml Também estão novos Tenho um Da Dr. Danish Gross De Dr. Danish Gross Marca Lemon Botanique E isto basicamente Traz um rose hip oil E um day skin care Que vocês depois Têm que misturar Este Dentro deste E depois usam Como serum E por fim Tenho Amostras Tenho Uma amostra Do SOS Thirsty Quinch Serum Da Cowderley De 1ml Uma amostra Do Revitalize And Glow Serum Da Aurelia De 2ml Uma da Kiehl's Do Powerful Strength Line Reducing Concentrate De 1.5ml Duas da Filorga Do Lift Designer Que não tem Quantos ml Traz Mas Whatever São assim Estas duas Da Filorga Tenho uma Do Óleo Luxurioso Da gama Age Perfect Galorial Que eu usei Uma do ano passado E não gostei E tenho 14 destas Double R Renew And Repair Serum Da gama Abelha Royale Da Guerlain Que é assim E cada um Traz 0.6ml E aqui dentro Desta caixinha Vêm 14 E de serums É isso Depois Vamos passar Se calhar Aos cremes Talvez Mas primeiro Vou mostrar Vem este produto Aqui da Tanlux Que é o The Face Illuminating Self Tan Drops Light Medium Que está por aqui Vocês conseguem Ver bem Vamos ver Se é desta Que eu uso Em seguida Cremes de dia Tenho apenas 3 Mas estes Eu só vou começar A usar Quando acabar Um full size Que tenho ali O primeiro É da Gama Nutri Specific Da Yves Rocher De 5ml Está novo Nunca foi usado Depois tenho Um da Caudalie Da Gama Polifenol Que é o SPF 20 Anti Wrinkle Protect Fluid De 15ml Também nunca foi usado E o último Que tenho É da Bioderm E é o Blue Therapy Com SPF De 15 E tem 5ml Também nunca foi usado Depois Cremes de noite Tenho apenas 3 Tenho estes Triacne Da Avene Que cada um traz 5ml Que são assim E tenho Um creme Da Omrovixen Que é O Rejuvenating Night Cream De 5ml Isto é mais uma Este também nunca foi usado É mais uma marca Que eu já experimentei Variadas coisas E não fiquei Os produtos Não são malos Mas não Valem de tudo Aquilo O preço Que eles Pedem por eles Depois Tenho aqui vários Que dão para dia E para noite Os primeiros Que tenho aqui São estes Tenho 4 Destes São os Hydra Beauty Cream Da Chanel Cada um com 5ml Há um deles Que já foi usado Mas só pai uma vez Portanto Não vale a pena eu estar a marcar Eu nem sei qual foi Depois tenho Um da Aven Da gama Cleanance Que também tem 5ml Que também já foi usado Pai uma vez ou duas Mas também não é nada 5ml Que vai ser super rápido de usar É tipo foil Que é assim Tenho 2 da Malin and Goats Que basicamente são a mesma coisa Só que vêm em packagings diferentes Um tem 5ml E vem Neste packaging Assim E o outro Tem 7ml E vem dentro De um potinho Vou-vos mostrar Um potinho assim De vidro E é o Advance Renewal Cream Aliás Potinho de plástico Que é assim Nunca nenhum Foi usado E eu não gosto do cheiro E para terminar Os cremes de dia Lá à noite Tenho aqui um da Ai não Ainda tenho aqui mais dois Como eu ia dizer Antes da câmera Ficar sem bateria Tenho este Da Glam Glow Que é o Water Burst Eye Hydrated Glow Moisturizer De 5ml Que eu também nunca usei Mas estou muito Muito curiosa Ele é um gel creme E tem um cheirinho Super super bom E depois Tenho estes dois De Terre Verde Que é o Neroli Palm Moisturizer Duas embalagens De 5ml Cada uma De cremes Tem a ser Foils A única coisa Que tenho aqui Para vos mostrar É este Firming Neck Cream Da Omrovixa De 15ml Que também estava No projeto do ano passado Nunca chegou a ser usado Esperamos que seja Este ano Vamos ver Depois Vou mostrar-vos Esfoliantes O primeiro que tenho aqui É da Sand & Sky E é o Australian Pink Clay Que tem 10g E neste momento Está por aqui Em seguida Em seguida Ele tem 8g E neste momento E neste momento Ele está assim E eu gosto Do cheiro deste produto Mas detesto a fórmula Por isso quero Terminá-lo Em seguida Tenho um Digamos Um duo De esfoliante E máscara Que é da Tony Moly Da gama Egg Pore E é o Black Head Out Oil Gel E o Thickening Pack Que eu não vou abrir Mas um é um esfoliante E outro é uma máscara E eles estão Praticamente cheios E depois Tenho máscaras Em tamanho Full Size E Travel Então em tamanho Full Size Olhem quem está aqui A Grape Antioxidant Peel Off Mask Da Oriflame Que está aqui outra vez Porque eu quero mesmo Terminá-la E ela está por aqui Tem isto tudo Ainda é bastante E ela tem 50g Eu já disse aqui Várias vezes Que eu não gosto De máscaras peel off Depois tenho Esta da Abelha Rainha Que é uma marca brasileira Que é a Nutriderm Máscara Facial Hidratante Black Com carvão ativado Tem 55g E eu usei-a Uma vez Ou duas E ela está Ela está tipo por aqui Eu não a vou marcar Ela está quase cheia Ela vinha cheia até a boca Depois tenho esta Outra vez A Gradual Tan Sleep Mask Tan Face Da James Reed De 25ml Está nova Nunca foi usada Outra que também está nova É esta da Espa Que é a Overnight Hydration Therapy De 15ml Também estava no projeto Do ano passado Uma que não estava No projeto do ano passado Mas que eu quero usar É a da Glam Glow E é a Gravity Mud Firming Treatment E esta tem 15g E eu quero usá-la Tenho esta Que também estava no projeto Do ano passado Que é da Glow Recipe A Watermelon Sleeping Face Mask Que está por aqui Está quase no fim E depois As últimas duas Assim em tamanho travel São estas Da Avene Que é uma máscara Antirrosácea De 5ml Nunca nenhuma delas Foi usada Por isso Estão novas E depois Tem assim umas coisas Antes de entrar nos foils Tem assim Umas coisas Específicas Para vos mostrar Basicamente São 3 produtos Da Dr. Dennis Gross O primeiro É o É um kit De ácido ferrúlico E retinol Que é um peeling Anti-arrugas Que vem com 2 Pads E depois Vem com este produto Que é para vocês aplicarem A seguir aos pads Que tem 5ml Basicamente É um Um peeling Muito, muito suave E depois Tem aqui outro Que é o Professional Grade Resurfacing Liquid Peel Também da Dr. Dennis Gross Este vem com 2 steps E este já é um peeling Mais agressivo Vem assim com estas duas Ampolazinhas Cada uma traz 4ml E vem também com Umas Coisinhas de Algodão Isto supostamente É capaz de dar Para dois usos Pelo que eu vejo aqui E é um produto Que eu quero Experimentar Porque se for Tudo aquilo que dizem Eu quero comprar O tamanho full size Só que Até experimentar Lá vai a preguiça E depois Tenho aqui 2 kitzinhos Que também estavam No projeto Do ano passado O primeiro É este kit Anti-manchas Da La Roche-Posay Que tem 2 produtos Tecnicamente Tinha 3 Mas eu usei Já o terceiro Que é Da gama Pigment Claire E tem o Serum Anti-manchas E o creme Uniformizador Anti-manchas Cada um De 3ml E o outro kit Que tenho aqui É da Gatinho E vem com 3 produtinhos Vem então Com um Moisture Replenishing Cream Que dá para dia E para noite E tem 15ml Vem com um Serum Que é o Moisture Replenishing Concentrate De 5ml Que também dá para dia E para noite E com uma Máscara Que é a Moisture Replenishing Mask De quantos mililitros? Isto é muito Pequenino Esta nem diz Quantos mililitros Traz Mas eu acho Que deve ser Banhos É sim Vem aqui na caixa É 3ml Portanto São produtos Que eu também Quero terminar E depois Tenho para vos mostrar Os Foils Porque eu gostava De prestar a caixa Tenho para vos mostrar Os foils De rosto Vamos então Se calhar Começar pelas Máscaras Que tenho aqui Imensas Acho que São até Demasiadas Mas vamos ver A primeira coisa Que tenho aqui São estes kits Da Sephora Que cada um Vem com 3 máscaras De 2000 litros Assim Traz a máscara Grey Clay Mask Pink Clay Mask E a Green Clay Mask São assim Tenho então Dois kits Depois tenho Da gama Oriflum Optimals O Balance Sauna Kit Que vem com Um tónicozinho E uma máscara O tónico é o Balance Frozen Toner De 5ml E a máscara é Balance Sauna Mask De 15ml Tenho 2 kits Destes E queria mesmo Terminá-los Vamos ver Em seguida Tenho Duas destas Face Mask With Holy Leaf De 15ml Cada uma Também Dory Flam Esta está mesmo Quase no fim E esta está nova Por acaso São máscaras Que eu gosto Muito Depois Vou só Por esta aqui Tenho Uma Da Skin Treats Face Mask Esfoliating Peach And Ginseng De 15ml Tenho T3 Face Mask Da Body Shop De 6ml Black Peel Black Peel Charcoal Mask De 7ml Da Beauty Pro Que é daquelas Máscaras pretas Tenho Duas destas Da Algenist Que é a Algae Brightening Mask Cada uma De 3ml 5ml Tenho também Mais uma Aqui da Oriflum Que traz Duas circuitas Cada uma De 6ml E é da Gama Essentials Face Mask With Cotton Seed Oil And Vitamin E Em seguida Temos aqui Um foil De Body Shop Da Gama British Rose E é Fresh Plumping Mask De 5ml Depois Temos duas Da Mesostatic Que é a Anti Stress Face Mask 4ml Cada uma 4 Da Mary Kay Da gama Botanical Effects Para pele Mista Oleosa E estas Cada uma Traz 3g E depois Tenho aqui Uma máscara Que eu realmente Não gosto Que é da Pilaton Que é aquelas Para remover Os pontos negros Que é a Black Head Pore Stripe E cada uma Traz 6g E eu tenho 2, 4, 6, 8 Destas Eu não gosto Mesmo nada Destas máscaras Vamos ver O que é que eu vou Conseguir usar Provavelmente Pouca coisa Porque sou muito Preguiçosa Com as máscaras Depois Tenho aqui Uns duas De gelo de limpeza E Creme Que também Estavam no Projeto do ano passado E eu vou pôr-los aqui Outra vez Pode ser que este ano Eu os use O primeiro É este Da Drunk Elephant Que traz O Best Number 9 Jelly Cleanser De 1.5ml E o Protein Polypeptide Cream Também de 1.5ml Depois Tenho um creme De dia E um creme De noite Da Nivea Da gama Q10 Power Anti-arrugas Cada um De 1.5 Tenho Quantas amostras 4 amostras Destas Da Mary Kay Da gama Time Wise Para pele mista A oleosa Que vem com Um 3 em 1 Cleanser De 3g E o Age Fightening Moisturizer De 1ml Portanto 4 Ainda da Mary Kay Da gama Velocity Temos o Facial Cleanser De 3.5ml E o Lightweight Moisturizer Também de 3.5ml Da Natura Temos Da gama Tej O sabonete O sabonete cremoso Tonificante De 5ml E o Hidratante Protetor Nutritivo Com SPF De 15 De 5g E o último produto Nesta categoria É da Lumen E é o Overnight cream E o Arctic Dew Quenching Aqua De 2ml Cada uma Então De 2 É isto Depois Tem aqui Uma amostra Uma amostra Da Madara De um Cleansing Milk Que traz 5ml Que também Quero terminar E tenho Umas amostras De cremes De dia Tem então Este L'Oreal O Paris Revitalive Revitalive Laser Vezes 3 Tenho uma Da Eucerin Que é o Contour Firming Day cream De 2ml A da L'Oreal Não diz Quanto é que traz Tenho um Da Urban Veda Que é o Radiance Day cream De turmeric And botanics 2.5ml Tenho uma Da Vichy Que é o Lift Active Retinol Com SPF De 18 De 1.5ml Uma do Active Jeans 30 Gel Creme Redutor De sinais Com SPF De 25 Do Boticário E também Não diz Quanto é que traz Tenho Outra da Vichy Que é o Slow Age Que tem 1.5ml E duas Da Malin And Goats Que é o SPF High Protection Face Moisturizer UVA Plus UVB Sunscreen Water Resistance Cada uma De 3ml E estes são Os traves As amostras Dos cremes De dia Depois Tenho aqui Uma saquinha Cheia de Cremes Que dão Para dia E para noite E vamos Então Ver o que é Que está Aqui Então Tenho Da Yves Rocher Da gama Pure Calm Mil Tenho 7 amostras De 1ml Cada uma Que é o creme Hidratante Desta gama Bem básico Ainda Ainda É isto É isto É isto O contra 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 creme Da Individual Cosmetics De 1.5ml Da Oriflum Uma da Corine Colabária Do creme facial Antirrugas Que não diz Quanto é que Traz Mas são Bem grandes Não diz Aqui Quanto é que Traz Tenho Uma do Glam Glow Water Burst Que é o mesmo Deste aqui Que vos mostrei E este Traz 1.5ml Tenho Tenho Três Da Skin Food Uma do Royal Honey Nutrition Cream Que também não diz Quanto é que Traz E duas do Facial Water Vitamin C E tenho Uma deste Diabolic Tomate Water Cream Que também não diz Quanto é que Traz Mas é bem Pequena Traz 1ml Que é este Assim E por fim Tenho Aqui Amostras Da Avon O primeiro É este A New Clinical Thermafirm Que tem 5 Amostras Não diz Quanto é que Traz E o outro É o A New Alternative Intensive Age Treatment Que tenho 4 Amostras E de cremes Que dão Para dia E para noite É isso Eu queria Este ano Focar-me Mais nos Full size Mas mesmo assim Tenho aqui Muito Creme de rosto Vamos ver Eu já fico satisfeita Se acabar Aquilo que tenho Ali a meia Porque já está aberto Desde o ano passado E então Quero mesmo Acabá-lo E eu gosto Muito Então gente De rosto É isto Agora só falta Mesmo Ir A maquilhagem Então gente Por fim Temos a maquilhagem E eu vou começar Pelo primer Que só tenho Um aqui Que é da Make B Do Boticário E é o primer facial Alta definição De 30 milímetros Eu não consigo ver Pela embalagem Mas ele tem Neste momento 50 gramas Ele não está muito usado Eu não o usei muito Portanto vamos ver Então como é que vai ser Depois Tem duas bases A primeira É esta Biodetox Da Bourjois Na cor Número 52 Vanilha E ela está Por aqui E eu tenho Corretor No outro projeto E então decidi Por aqui A base também Vamos ver Como é que vai Eu costumava gostar Muito desta Base Mas há uns dias Atrás usei E já não gosto Tanto dela E a outra base Que tenho aqui É a Da Make Up For Ever A Ultra HD Invisible Cover Stick Foundation Na cor 115 OR 230 Que vocês já Conhecem do projeto Do ano passado E ela está Assim Assim Depois Tenho um corretor Aliás Tenho dois Tenho um corretor Colorido Que é o Erase Paste Da Benefit Da Benefit Na cor Número 2 Medium E este potinho Não diz Quanto é que traz Mas ele está Neste momento Com 22 gramas E é um produto Que eu quero Usar Porque ele é Muito 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 Velho Vamos ver Como é que Vai ser Se consigo usar Ou não E depois Tenho um corretor Este vem Numa revista Há muito Muito Tempo Que é da Estée Lauder Do meu lado Traz a máscara Sampto's Bold Volume Lifting Mascara Que eu já usei Há muito Muito tempo Ela está Suquíssima E do outro Traz o Double Wear Stay In Place Fall Us Wear Concealer Com SPF De 10 Na cor 02 Light Medium E traz 4.7 Mililitros De corretor E neste momento Este produto Tem 23 gramas E eu quero Terminá-lo Depois Podemos fazer Pós Tenho aqui Um produto Da Becca Que Eu não sou Muito fã Deste produto É o Under Eye Brightening Setting Powder Que está Assim Vocês conseguem Ver aí bem Eu não gosto Muito deste pó Porque este pó Tem brilhos Eu não consigo Entender esta Teoria dos brilhos Nos pós De contornos De olhos Portanto Quero terminá-lo Ele tem 2.7 gramas Tecnicamente Quando estava cheio Agora está assim Portanto Eu uso todos os dias Como maquilho Não há de ser Difícil Terminá-lo Depois Tenho 2 pós De rosto O que eu tenho Tado a usar mais É este aqui Da Catrice Que é o All Matte Plus Na cor Zero Dash Zero Dash Transparent Que neste momento Tem 41 gramas Mas vocês já vão Conseguir ver aí Se isso dá para ver Os aros Portanto Eu acho que Eu já não devo Estar muito Muito longe Da panela Depois O outro pó Que tenho É da Too Faced E é o Peach Blur Translucent Smoothing Finishing Powder De 8 gramas E este pó Tem neste momento 74 gramas É um pó Que eu não sou Muito fã Por isso Quero Terminá-lo Para retirar Da minha coleção Eu deixo-me assim Uma tonalidade No meio pé Segundo o rosto E também Não matifica Tanto quanto Eu gostaria Depois Tenho 3 iluminadores Líquidos Que são exatamente Os mesmos Que estavam No projeto Do ano passado São estas duas canetas Uma é da Catrice E é a Liquid Highlighter Limited Edition Le Grand Bleu Na cor Não faço ideia Porque já se apagou E isto tem 1.8 ml Está nova Nunca foi usada Neste momento Pesa 14 gramas E depois Temos esta aqui Que é a Essence I Love Runaway Highlighter Na cor Não tem cor Que tem 1.5 ml E também está nova E esta tem 12 gramas E depois O outro que temos aqui É o High Bean Da Benefit Que Está por aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Acho que dá bem Para ver Para onde é que ele está De rosto O último produto Que tenho aqui De rosto Sem ser amostras É este Trio Da Too Faced Da gama Sweet Peach Glow E é o Peach Infused Highlighting Palette E esta palete Pesa neste momento 119 gramas E traz Um iluminador De 3 gramas Um blush De 5.5 gramas E um bronzer De 3 gramas E eu quero Terminá-los Todos Este ano Decidi pôr aqui Uma paleta Que eu gosto Ao contrário Do ano passado O ano passado Acabei por gostar Do iluminador E do bronzer Até bastante Mas destei o blush E este ano Decidi fazer algo diferente E vocês Conseguem ver aí Como é que ela está Ela está Ela está já Até bem usada Para a quantidade De maquilhagem Que eu tenho Vamos ver É o que eu estou A usar hoje No rosto Mas eu já estou Maquilhada há muito tempo Portanto Já não Deve dar Para ser grande coisa Depois Tenho Uns produtinhos De olhos O primeiro que tenho É o Paint Pot Da MAC Na cor Let Me Pop Outra vez Aqui Porque eu quero Mesmo terminá-lo Ele está Assim E ele tem Um peso De 55 gramas Vamos ver Se é este ano Que eu consigo terminar Porque ele está mesmo A secar E depois De olhos Tenho Imaginem Os lápis Da MAC Jacobs Este aqui Está novo Ou se usei Foi uma vez Ou duas E é o Highliner Matte Gel Na cor Heartquake Eu vou tentar Pulo tudo para cima Para vocês verem Quanto é que Isto tem Mas vai demorar Gente Ele não diz aqui Quantas gramas Traz Acho eu 0.34 gramas Então isto é tudo Que ele tem E como eu disse Foi usado Para isso Uma vez Ou duas E eu quero Acabá-lo Porque estes lápis São de muito Boa qualidade Mas eles secam Muito Muito rápido E depois Tenho O Highliner Gel Crayon Na cor Blacker Também Este tem 0.37 Mas este Já está bem Usado Este Só já tem Isto Já não tem Mais nada E eu quero Mesmo Terminá-lo Porque este Já está a secar Eu já Sinto Quando aplico Ele está já seco Depois Tem um produto De sobrancelhas Que é da Essence E eu vou Pô-lo aqui Porque senão Eu vou usar Os outros finos E este Nunca mais O vou acabar E ele já Não tem quase nada Foi de uma coleção De edição limitada Que é a Lights Of Orient E é o Eyebrow Shaper Na cor Eu acho Que era a cor 02 Mas isto Já se apagou Tudo Eu já Não sei Qualquer coisa Beauty Whatever Tem um esfuminho Aqui na ponta E isto É tudo O que resta Do lápis Só que Eu meto-me A usar Os de ponta Fina E não Use este Portanto Vamos ver Se assim Termino E depois Tem quatro Produtos De lábios Primeiro É este Lip Balm De Body Shop Que é o Born Lip Strawberry Lip Balm De 5 gramas Que é Assim E eu Adoro este Lip Balm Ele está Já até Bastante Usado Eu gosto Muito deste Lip Balm Adoro o cheiro Eu acho Que já usei Um destes Já há uns anos Depois Tem estes Dois glosses Que eram os mesmos Do projeto Do ano passado Este é o Plumping Sheer Gloss Na cor 06 Fresse Que está Uma miséria Só que este Gloss Verde por tudo Quanto é lado Então eu não O posso levar Dentro da mochila E este é da Sally Hansen É exatamente O que estava No projeto Do ano passado Vocês conseguem Ver aqui O que é que tem E é o 674 Doce Também eu quero Acabar E depois O outro produto Que tenho aqui É um produto Que estava No projeto E2Z Que eu decidi Por aqui Que é o Chubby Stick Intense Na cor 01 Curvious Caramel Que é basicamente Um lip balm Com cor E isto é tudo O que tem Vamos ver Como é que corre Este ano Não pus batons Nem assim Porque ninguém Sabe como é que vai ser E se for para usar Máscara Não vale a pena Estar a pôr Aqui batons Porque eu não Os vou Usar E depois Vou manter Aqui As amostras Que tinha Do ano passado E vou adicionar Mais algumas Então Vou adicionar Umas amostrinhas De primer Temos então O Mineral Veil primer Da Hourglass Que já estava aqui O ano passado E tem 1 ml E o First Light Priming Filter Da Becca Que também tem 1.5 ml E já estava aqui E eu vou adicionar Este Como é que isto se chama Wonder Glow Da Charlotte Tilbury Que tem 3 ml E é este produto Aqui da Charlotte Tilbury E vou adicionar Também Este kitzinho Aqui da Nars Que vem com Os 3 primers 3 primers deles Vem com o Pore and Shine Control Primer Smooth and Protect Primer Com SPF de 50 E com o Radiance Primer De SPF de 35 E cada um Traz 1 ml Deixem lá Ver se isto Entra no lugar E vem assim 3 amostrinhas Primers de rosto É só Depois tem 3 amostras Do Too Faced Shadow Insurance Que é um primer De olhos Não diz aqui Quanto é que traz Tenho Estas amostrinhas Aqui da Guerlain Que são 5 Do Terra Cota Na cor 03 Natural Brunettes Que traz 0.65 gramas Cada um E eu quero Acabá-los Tenho estas 3 sombras Da Paul & Joe Que estão aqui Há 2 anos Este é um Rosa Na cor 003 Este é A cor 004 E é Um prata E este é A cor 002 E é um Castanho Meio bronze Isto não diz Quanto é que Traz Mas elas não Trazem muito Até trazem bastante Vamos ver se é este ano E tenho aqui Umas amostrinhas De base 6 amostrinhas De base Que são exatamente As que estavam No ano passado Que são Duas da Double Wear Da Estée Lauder Na cor 4C1 Outdoor Beige 03 Uma da Resilience Lift Extreme Também da XT Lauder Na cor 3C Pebble Uma da Lancome Da Tente Miracle Na cor 03 Beige A Tente Regenerie Lift Também da Lancome Na cor 03 Beige E uma da Clarins Skin Illusion Mineral and Plant Extracts Tente Lumière Na cor 102 Amber E é tudo O que tenho No projeto No projeto Para 2020 Deve ter ficado Um vídeo enorme Mas Eu gosto De vos mostrar As coisas Assim bem Em detalhe Como deve ser É isso gente Espero que tenham gostado Do vídeo Que sejam divertido a ver Qualquer coisa Deixem aí em baixo Que eu respondo Assim que possa E não se esqueçam De subscrever Comentar E De deixar o vosso like E partilhar também E vemo-nos no próximo Tchau Tchau